Eu ia com o meu cachorro, a saudade nos faz voltar no tempo. Quando eu pergunto pra minha mãe se tá tudo bem, ela sempre fala que tá. Eu ainda não voltei pra aquela casa. Ele ia com a minha irmãzinha. Eu sei que isso é algo que machuca ele diariamente. Eu sei que isso é algo que machuca. É uma saudade. É uma saudade o que posso fazer. Você tá fazendo o quê? Não! Ah, filho! Em mim não, filho! Eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre um conceito. E ele é muito controverso. É um conceito de família. Essa é a mãe. Não, essa é a irmã da Mal. E a Mal é a irmã mais velha. E a Raven é... Família, ela deriva do radical famulus. Isso é, e famulus seria o escravo doméstico, que traz em si a ideia de produção vinculada ao escravo e uma contradição violenta, que é a própria figura do escravo designando ou dando origem, ou ao menos indiretamente, ao termo família. Existe hoje uma grande tendência, muitas pessoas gostam de falar da família tradicional. Mas é interessante pensar que esse tradicional tem atrás de si algo que não corresponde àquilo que certas pessoas pensam como família tradicional. Ah, bonitinha! E os cachorros também! Sim! Ó, aqui! Agora sim! Família! Então, por exemplo, nós temos no caso do Brasil as famílias dos povos indígenas, que também têm formato diferente, podendo ser monogâmica, mas também podendo ser poligâmica, diferenciando-se assim daquilo que nós vamos entender hoje por família ou por aquele modelo de família que nós conhecemos. A filosofia, ela parece que não se dá muito bem com o conceito de família. Eu vou fazer uma citação, prometo que a única citação que eu vou fazer aqui, que é de Paulo Menezes, que ele vai dizer o seguinte, que a filosofia e a família têm andado desencontradas ao longo da história. O conceito de família, a ideia de família, ela vai variar conforme a própria filosofia, conforme o próprio autor que trabalha o conceito. Família, hoje, é um conceito que aceita, dentro do qual muitas possibilidades são aceitas. No caso de Hegel, bom, primeiro, ele é um filósofo do século XIX, 18 e XIX, ele se interessa pela própria ideia. Por exemplo, o espírito de um povo, o espírito de uma época, compreender o homem, compreender a cultura, compreender quem nós somos, não passaria tanto pela individualidade, por cidadãos individuais, mas por conhecer esse momento que nós vivemos, enquanto um desdobramento histórico e também enquanto indivíduos. O trabalho de um livrinho, fundamentos da filosofia do direito, princípios da filosofia do direito, como queiram chamar esse livrinho. A abordagem que ele confere nesse livro é o que ele chama de liberdade. Ela se faz em várias etapas e dentro dessas etapas a família cumpre um papel extremamente importante. Falar de família é muito difícil pra mim. Somos três. Eu mato o filho da puta. Só esse tio foi que restou mesmo. O filho da puta. Ué, ele. E eu. A minha família sempre foi diferente. Então, isso é uma história. O meu irmão fazia o churrasco. Minha família é só alegria. Eu sempre fui a desgarrada do bando. Eu ia com a minha esposa. Herdei essa alergia. Família é uma coisa na qual eu nunca acreditei muito. Oi. 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 Esses são os netos do meu pai. Meu núcleo familiar é bastante unido. Isso não é uma história. Meu pai cortou a barba no meu aniversário. Mas a união não quer dizer paz e plenitude. Essa é a história da minha família. No contexto dessa obra, a primeira forma dessa liberdade, de manifestação dessa liberdade, se daria num modo extremamente privado ou abstrato. É a realização da vontade individual voltada sobre si mesmo. Eu estou pensando numa criança que está dormindo num quarto aqui do lado, que chama Fernando, que é o meu neto. Tem dois anos. O Fernando, uma característica dele, numa situação de estresse, ele vai dizer, eu quero, eu quero, eu quero. Então, essa afirmação, eu quero, no caso de uma criança de dois anos, ela traduz uma espécie de vontade que se manifesta enquanto uma vontade individual, centrada sobre si mesmo. Eu diria que, para a idade do Fernando, ele estaria maduro, sendo assim, numa espécie de autoconsciência. Ele já tem noção do próprio desejo e ele confronta esse desejo com outros desejos. Vai lá, vamos lá. Luna, o que você achou dessa sopa? Um pouquinho quente. Mas, 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 está um pouquinho fria, hein? Estamos ao vivo, Luna, por favor. É, está. Você tem que manter na plateia, interessada. Está a sopa. Eu amei. Ah, ufa. É, senhora, o que você achou da sopa? Falta sal. Falta sal. Mas, para a gente, está boa. É, é, a senhora, é, o que você achou da sopa? Nesse, nesse ponto de desenvolvimento, vamos dizer assim, do espírito, nós teríamos, então, o direito aqui seria o que ele chama de direito abstrato, que é uma forma de realização do indivíduo pelo seu interesse privado, particular, único. É o caso que Hegel vai mencionar, por exemplo, do contrato. Mas, o contrato pensado, sempre do ponto de vista do meu ganho individual, e a minha realização, ela passa por esse ganho individual, ainda que eu reconheça que outras pessoas também tenham ganhos, que o meu ganho deva, de certa maneira, conviver com o ganho de outras pessoas. Mas, é sempre de um ponto de vista individual. Nós em casa somos um sem. Ué. Ué. Eu e ela. E aí veio a pandemia. Vamos separar. Quando eu pergunto para o meu filho se está tudo bem, ele sempre fala que está. Ele sempre fala que está. Sim, nós duas. Não consegui nem me despedir. Ah, eu era tipo um agregado. Não. Não tem parentesco nenhum com a mãe e o pai da criança. Faz tanto tempo. Faz tanto tempo. Claro, nós dois. Matou o próprio irmão. Eu nunca fui do tipo que está sempre presente no almoço de domingo. Às vezes eu fico um mês sem encontrar meu filho. Sete bocas comem ali. Meus primos são uns bichos bem loucos. Bem loucos. Quando eu pergunto para o meu avô se está tudo bem. Ele sempre continua calado. Ah, eu nem lembro dele. Feça de família não é comigo. Faz oito anos que eu não falo com ninguém. Eu falo todo dia. Viajar com a família é a coisa que eu mais amo. Alugar casa não sei onde. Onde está louco. Alô. Voltei porque meu avô está doente. Uma vergonha. Para ir para o cunhado. Churrasco que era churrasco tinha que ser no potreiro. Potreiro. Fico aqui com minha mãe. Que tem 95. Eu tenho 63. Isso é uma questão do ser humano, eu acho. Não sei, meu filho. Eu queria ligar. E contar a minha história para o meu pai. Eu, o Bob. E uma cachorrinha velha que é linda e cega. Tem 13 anos. Nessa solidão que eu existo agora, eu volto para outra solidão. Entende, meu amor? Entende, meu amor. Você é minha melhor amiga. Ou seja, você é minha família. Por outro lado, a minha própria família não aceita. O que a família introduz? A ideia. Ela introduz a ideia de que a liberdade não se restringe à realização do meu, da minha vontade privada, mas de um núcleo maior que é o núcleo familiar. É um agrupamento familiar que se faz a partir, não mais de um contrato, mas a partir de uma noção de sentimento. Então, de uma afetividade. Essa afetividade, ela permite ao indivíduo ampliar aquele eu quero ou eu não quero para um universo um pouco mais amplo e conseguir pensar o coletivo a partir de fato do interesse coletivo. E não apenas tentar voltar o coletivo para o seu ganho individual. Eu acho que essas questões em Hegel, ou melhor, o modo como Hegel pensa a família, nos ajuda então a pensar um pouco o nosso mundo de hoje. Muito obrigado a todos e todos. O meu núcleo familiar consiste em ninguém. Ah, mas muita coisa mudou nas relações maritais. Acho que eu sou a pessoa menos parecida com o casamento. Talvez o que me passe... É que o tempo está com a mulher. Sim, já faz sete anos. Há essa imposição, né, da gerência das coisas. Se sai errado, há um olhar crítico em relação a companheiro e filhos. Você não pode preferir estar com ninguém mais além de mim. Saí de casa com 17 anos para fazer faculdade. É a mulher que tem o tempo dentro dela. O ciclo dentro dela. Sempre morei em cidades diferentes. São meus pais? Não. Não. Pensava só na carreira. Não. Mais perto, menos perto da cidade dos meus pais. Nossa família só se encontra em datas comemorativas. No Natal, quando morre, eu nasce alguém. São meus iguais? Sim. Sim, todos moram também. Todos moram também em cidades diferentes. Ah, faz tempo. Nunca senti falta da minha família como agora. Quando você é jovem, você quer sair de casa. Essa é a história. Nossa relação é péssima. Meu pai morreu quando eu era jovem. Pensava só na carreira. Uma carreira que ainda nem tinha. Alô? Alô? A avó acabou de morrer. Na pandemia, a gente se reaproximou. Essa é a história. Essa é a história. Quando você fica velho, você quer voltar pra casa. Mesmo a gente falando mais por telefone do que normalmente falaria. Ah, nossa relação é muito bonita. Minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado, que se fodam. Meu irmão tá longe, lá no meio do mar. Meu pai nunca morreu. Nem vai morrer. Meu sobrinho vive na praia. Minha filhada vive com ele. Se não for comprado um tanto de comida... Não resultará em almoço algum, certo? Certo? Certo. Sei lá. Sei lá. Meus padrinhos sumiram no mundo de meu Deus. Esta é a história. Agora que estou velho, como vai ser? Se não lavar a roupa agora, porque tem sol... Não resultará em roupas limpas. Voltei pra casa faz poucos dias. Talvez eu nunca queira ter uma família, sabe? Marido, mulher, marido, marido. Marido, mulher, marido, marido. Vários filhos. Três, dois, sei lá. Fico aqui, sozinho. Qual o problema? Sozinho. É. É? Eu e uma criança que eu adote... De repente, uma família de duas... Duas pessoas. A melhor coisa que a quarentena me proporcionou foi assistir TV de madrugada com a minha mãe. Essa é a história. Essa é a história. Família, ai que bom que temos família, pra nos proteger. Família, ai que bom que temos família, pra nos proteger. Família, ai que bom que temos família, pra nos proteger.